O que é problema? Não. Vamos lá. Que coisa é muito ruim. Olha! Estrela! Estrela! Estrela, do Papa. Estrela, do Papa. Estrela. 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 É um novo hotel, um lindo resort, sobre o pahar. Uauuuu Matadanaismita Tchau. 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 Muito obrigado. A Bíblia do Barbo. A Bíblia do Barbo. E! Amu! Bárbara do Senhor! Móte lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente vai lá e aí, não é? Você vai lá? Você vai lá e aí? Isso, isso aqui é a casa. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é que eu estou com isso. Não é? Não é? É isso aí? Não é? Não é? Não é? Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui, o fogo. O fogo. O fogo. Um ver o fogo, outro ver o fogo. O fogo. Ua, o fogo. O fogo. O fogo. Tendeu? T52. T52. Vigila. Tricia do mascara do decreta. Vigila. O fogo. Tchau, tchau. 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 Tchau.